Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre compressores de alta potência. Você que tem aí muitos aquários, que tem criação de peta ou reprodução de outros peixinhos, peixes ornamentais, mas fica ligadinho nesse vídeo que eu vou apresentar a vocês uma solução muito boa para quem precisa de oxigenação ou compressor de oxigênio para filtros biológicos, ok? Então aguarda só um momentinho que depois da vinheta a gente volta com o vídeo de hoje. Um abraço! Bom pessoal, como eu falei para vocês no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre compressores de ar de alta potência. Muita gente também conhece como mini-turbinas ou micro-turbinas. Vocês já devem ter visto que nas lojas de aquário, nós utilizamos muito esse tipo de filtrozinho aqui, que é um filtro de esponja, um filtro esponja, um filtro biológico. E esse filtro também é muito utilizado para o pessoal que gosta de reproduzir peixes ou para as pessoas que gostam também de ter aquele tipo de decoração que depende de oxigênio, tipo aquele mergulhador, escafandro, moinhos que tem um comportamento de rotação embaixo d'água, solta bolinha. Esse pessoal geralmente utiliza as bombinhas de oxigênio. Mas em alguns casos, usar esse tipo de bombinha se torna inviável, porque elas não têm potência suficiente para alguns efeitos ou para alimentar uma quantidade maior de aquário. Então, qual é a solução nesse caso? Esse vídeo eu estou fazendo aí a pedidos do pessoal que reproduz beta. O pessoal que reproduz peixe beta sempre me pergunta como é que faz para manter os viveiros dos alevinos. E aí eu apresento para vocês esse rapaz aqui, da RS. Isso aqui é um compressor de alta potência da RS, um compressor muito bom, que tem um consumo muito baixo e ele tem uma capacidade muito boa para alimentar até 8 aquários. Dependendo do aquário, até 8 aquários você consegue alimentar com oxigênio ou colocar 8 pedras porosas ou 8 filtros biológicos. Ele tem saída para 4, para 4 pontos, mas você pode duplicar para 8 e eu vou mostrar como. Se liga só, eu vou abrir aqui, ele está lacrado. Corta. Vou buscar um estilete para tirar o lacre aqui da caixa do filtro. Volte logo. Bom pessoal, resolvido o problema do estilete, eu vou tirar aqui o lacre da caixa. Pronto. Ele vem bem lacrado. Ok. Está aqui. Ele é realmente grande. O tamanho é bem legal. E o que eu acho mais legal nesse compressor é que o consumo dele é muito baixo. Olha só. Ele tem um consumo de apenas 10 watts, 10 watts e uma capacidade de 12 litros de oxigênio por minuto. 12 litros por minuto. É muito forte. E uma grande vantagem também é que essa quantidade de oxigênio que você tem aqui na saída, você pode regular através de um ajuste que tem no painel dele aqui. É um equipamento de primeira linha, muito bom e vale a pena você ter. Está aqui. Ele vem embalado só no saco. Também tem outro lacre aqui no saco. O aparelho realmente é muito bom, viu? Porque a quantidade de lacre que tem. Tem aqui outro lacre. Está aqui. Bom. Observando assim, olha aqui o tamanho dele. Ele é bem grande. Quatro saídas de oxigênio. Ok? Modelo aqui. E um painel de intensidade, um painel de controle aqui. Embaixo temos um filtro de oxigênio. O oxigênio que sai aqui é filtrado e passa por um filtrozinho que tem aqui embaixo. Então, olha só. Eu tenho quatro saídas aqui. Certo? Quatro saídas. Eu posso pegar quatro pedras porosas. Coloco uma em cada saída. E coloco uma em cada aquário. Ok? Ou posso pegar, tirar a pedra porosa. Ativo aqui a pedra. Boto um filtro biológico, desse aqui. E jogo lá no aquário. Mas eu posso também fazer o seguinte. Eu posso pegar... Um conector desse aqui. Que a gente chama de conector Y. Deixa eu afastar um pouco. Pego um conector Y. Boto duas pedras. E uma saída. E venho com ele. E coloco aqui. Olha lá. E aqui eu coloco em dois aquários. Coloco lá em dois aquários. Se não fosse duas pedras porosas aqui. Eu poderia pegar e colocar... Dois filtros biológicos. Botaria um filtro em cada aquário. E aqui... Eu vou girando. Olha só. E vou selecionando a intensidade da oxigenação. Detalhe. Eu estou fazendo isso com essa encanação aqui. Com esse caninho. Com essa mangueirinha pequena. Para poder fazer a demonstração. Para vocês. No menor espaço. Porque eu estou com pouco espaço aqui. Então eu estou usando uma mangueirinha pequena. Mas eu poderia utilizar. Por exemplo. Quatro aquários juntos. Com mais quatro aquários embaixo. Então eu poderia usar uma mangueira um pouco maior. Dois e dois em cima. Dois e dois embaixo. Ficaria legal de todo jeito. Ele é um compressor. Como eu falei. De doze litros de oxigênio-órea. Mas é um compressor que é muito econômico. E o que eu gostei mais nesse aparelho. É o silêncio. Ele é extremamente silencioso. Ok? Para provar a vocês. Que ele é muito silencioso. Eu vou dar uma cortada no vídeo. Vou puxar uma extensão. E vou ligar ele. Realmente. Para que vocês vejam. Como ele é silencioso. E olha que eu estou utilizando o microfone. De lapela. Que é um microfone que tem uma ótima captação. Mas eu vou ligar ele aqui juntinho. E vocês vão ver. Como ele é silencioso. Tá ok? Então aguarda só um momentinho. Vou dar um corte. E volto já já. Para a gente ligar esse compressor. Bom pessoal. Como eu falei para vocês. Agora a gente está posicionado. Para o compressor. Tá? E para provar a vocês. Que ele é realmente bem silencioso. Eu estou aqui com o compressor ligado. Vocês podem ver aqui. Que está saindo realmente. As bolinhas. Olha só. Quanta bolinha sai. Ele é muito forte. Eu estou aqui. Bem perto do compressor. O microfone de lapela está bem aqui juntinho. Tá? Eu posso até tirar o microfone de lapela. Vai fazer uma zoadinha aí. Olha. Estou colocando o microfone de lapela bem perto do compressor. Você não escuta a zoada nenhuma. É mais fácil você escutar a zoada daqui. Das bolinhas. Das bolinhas. Ok? Então está aí. Esse compressor. Muito bom. Tem um preço muito acessível. E realmente ele faz aquilo que ele promete. Eu aconselho para você que gosta de reproduzir beta. Que gosta de reproduzir alguns outros tipos de peixe. Ou até mesmo você que tem uma pet shop pequena. Quer ter um mostrualizinho com 3, 4, 5, 6. Até 8 aquários. Você em vez de comprar uma turbina. Que é o que a gente usa aqui na loja. Aqui na loja, por exemplo, eu tenho 72 bicos de oxigênio. Então a gente usa uma turbinazinha. Mas se você tem um negócio pequeno. E você quer... Precisa de oxigenação. Precisa de filtragem biológica. Olha só. Isso aqui você multiplica. Cada bico faz 2. Você vai ter no caso 4 aqui. 8. 8 saídas de água. Então se você quer ter um mostrualizinho com 8 aquários no seu estabelecimento. Na sua loja. Ou se você tem um aquário que depende muito de oxigênio para movimentar a decoração. Fica essa opção. Por causa do custo-benefício. O custo-benefício é muito bom pelo que ele promete e pelo que ele entrega. Sem falar que, como é um aparelho só. Um aparelho só. O consumo vai ser único. Porque o mesmo consumo vai movimentar os dois motores que ele tem aqui dentro. Ele tem dois motores que desenvolvem quatro saídas. Então a gente tem aí 10 watts. 10 watts apenas. De consumo. Ok pessoal. Eu deixo aí um abraço para vocês. Eu quero deixar aí também um agradecimento para Josenildo, moto filmador. Que está sempre aí curtindo os vídeos no canal. Paulo lá de Portugal. Enfim. A todo mundo aí que está sempre curtindo e deixando uma mensagem. Aquele abraço. Deixa aí também nos comentários o que é que você achou do equipamento. E se tem algum outro equipamento que você gostaria de conhecer aqui nos nossos vídeos. Ok? Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti